Quando comecei no início, eu via peças lindas pintadas e pensava, meu Deus, será que eu poderia pintar dessa forma? E é nesse momento que a nossa atitude faz toda a diferença. Podemos ficar o resto da vida olhando e admirando as pinturas lindas, ou podemos partir para a ação. E ainda tem outra coisa. Quando comecei, as coisas eram mais difíceis, em questão de materiais e acesso a aulas. Hoje é mais simples, porque podemos usar as redes sociais a nosso favor. A distância não é mais um problema. Eu acho que o mais importante é começar, experimentar. Quando você abre o leque de opções, você alcança um número muito maior de pessoas. Eu procuro diversificar. Eu pinto gesso, MDF, vidros, latas, várias coisas. E você tendo mais opções de peças, quando o cliente chega até você, ele vê que você tem opções. O mesmo cliente não vai comprar sempre porta-joias, por exemplo. Se ele chega até você e vê que tem mais opções, quando ele precisar de um presente, ou de algum objeto de decoração, imediatamente ele vai lembrar de você. E para tornar o seu negócio conhecido, para que as pessoas que não fazem parte do seu círculo, possam ver o seu trabalho, contamos com as redes sociais. Através delas, nós alcançamos um número muito maior de pessoas. Você pode fazer uma peça simples, mas bem feita. Se possível, postar uma coisa nova todos os dias. É claro que precisamos nos organizar para ter uma peça nova todos os dias. Mas aos poucos a gente vai pegando o ritmo. Esse é o momento de buscar as oportunidades. Estamos em casa e por mais que não pareça, esse é o momento perfeito. Se você ainda não começou, o momento é esse.